Deus, quem deu o talento pra Eric Jay e ele foi correr atrás e só aperfeiçoou? Deus, quem foi que deu o estocadisco pro Eric Jay e ele trabalhou e conquistou porque o Deus deu força pra ele? Então é tudo graça, cara. É tudo graça. Eu queria fazer uma música chamada Graças a Deus só por conta disso. Porque o Deus é bom, cara. Ele dá o talento pra nós, mas a gente tem que correr atrás, cara. Vai, cara, correr atrás. Bora. Vai, cara. 25 de março. Desde o Piratinha. Olha o original. Vai atrás, cara. Vem assim, ó. Vem assim. Invisível, mas eu consigo ver. Graça. Não é nada mesmo. Graça. Ele é de graça. Ele é de graça, por graça. Graças a Deus, que por ele vivo e nele existo. E visto de sua luz e nela ando sem perder o rumo do caminho. Que só tem pro céu seu destino. A verdade vem com a mentira. Não tem nenhum vínculo. A vida derrotou a morte. Hoje vive em mim. Mas por sorte, grande redatou. Recomeçou. Me ouvir. Em todo tempo, só alvo da graça. Que me caça. Mas não feito caça. Adoro em caça. Que me mira mata. E vê se eu me esconder. E acha se eu me perder. Me dá sem estabelecer. E me faz crer. Sem ver. Diz que melhor é a pra que receber. Me faz voar. Sem asa ter. Mergulhar no mar do seu ser. Favor até no que eu não mereço. Um valor que não tem preço, Deus. Eu te agradeço por morrer com o berço. Eu tenho me dado vida. De maneira linda. Não aproveito a ira. Por ter pago minha dívida. O filho de Deus e Deus. Filho ao homem que se reduz. Antes do haja luz. Houve cruz. Morreu antes da fundação do mundo. Só que no plano. Antes que a vida que chegasse. O céu escureceu de luto. Graça. O céu escureceu de luto. O céu escureceu de luto. O céu escureceu de luto. Graça. Graça de Deus. Graças a Deus. Te alcança mesmo sem você correr. Graça. Te dá vida sem você correr. Graça. O filho que por mim se tem o punho. Graça de Deus. Graças a Deus. Vamos só. Que é perfeito. De calor forma em milho. Assim também é o pai, o filho, o Espírito, o Santo e o Deus. Que também é Deus. Como o pai é Deus. E da mesma forma o filho é Deus. Estrei juntos que é um só Deus. Autor da vida que me fez imperfeição. Me deu um taco, audição, olfato, paladar e visão. Me deu um sexto sentido que é te sentir. E tenho o privilégio de ser teu filho. Te servir. Ficou bom, ficou com o corpo, espírito e alma. Inexistente, o segredor perfeito, toda fora e fora. Me desenhou com sua imagem semelhança. Entrou dentro de mim, fez comigo uma aliança. Como entender um Deus que ama tanto assim. Que é como a enumeração, começa e não tem fim. Mais profundo amor que toda profundidade. Mais alta na altura, maior que a eternidade. Maravilhosa graça, vital, graciosa. Braça, pecador, ansia, tudo, pronto, alegre. Pronto, pronto, é lado e gosta. Dentro do poder, está presente em todo lugar. Sabe tudo, é insoluto, igual a Deus. A nova graça, é irreceível, mas consigo graça. Foi lidada sem merecer azar. Presente que papai me deu de graça, de Deus. Graças a Deus. Te alcanço mesmo se você com graça. Tira a vida sem você morrer. Graça. O filho que por mim se deu por graça, de Deus. Graças a Deus. Te guarda de todo mal, te faz vencer gigante. O bom no dia mal, comigo em todo instante. No sol ou no temporal, pequeno me faz grande. E eu me condicionar, mesmo sendo levante. Meu poder pra raciocinar, sentir relacionar. Decisão é escolher, emocionar e comunicar. Aparecer amado, só avisa o fardo. Faz da noite o dia, me alivie, leve o pensado. Se desanimado, faz seguir. Se o caminho vai apertar, nunca deixa eu desistir. Esmo sendo fraco na guerra, sal da justiça. Minha fortaleza viva, treu da tribo rica. Meu caminho, verdade e vida. Brilhar os olhos, que um dia perdeu o brilho. Faz sorrir de novo o rosto que perdeu o sorriso. Acha o que se perdeu, levanta o que teve queda. A paria se abenheceu, acerta quem erra. Misericórdia, amor e o favor que tive merecido. Ao filho louvor, com sabor de vitória em Cristo. Pendo graça, pela graça, que de graça a Deus. Salvo pela graça, tua paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Cadê obug? Buggy! Chega aí, Buggy! Chega a Deus aqui! Graças a Deus. Graças a Deus. Buggy! Graças a Deus. Graças a Deus. Aêêêêêêêêêê! Aêêê!